Pequeno MPC porra, ai putaria, 100% putaria, 100% Mandelan DJ Pequeno MPC Puta que pariu caralho Hoje o ZW vai acabar com ti Hoje o ZW vai acabar com ti Vai acabar com ti Puta que pariu caralho Hoje o ZW vai acabar com ti Toma vaca vida, pirocada de banho Toma vaca, bunda, pirocada de banho Pequeno MPC porra, ai putaria, 100% putaria, 100% Mandelan DJ Pequeno MPC Puta que pariu caralho Hoje o ZW vai acabar com ti Hoje o ZW vai acabar com ti Toma vaca, bunda, pirocada de banho Toma vaca, bunda, pirocada de banho Hoje o ZW vai acabar com ti Toma vaca vida, pirocada de banho Toma vaca, bunda, pirocada de banho Toma vaca, bunda, pirocada de banho Toma vaca, bunda, pirocada de banho É a funk do momento Bota pra bombar Ha ha Toma vaca, com ti �